Oi galerinha, aqui é o Felipe e hoje nós vamos jogar Plants vs Old Jordan of War 2 E hoje eu vou fazer uma missão de super miolos e a gente vai ter que enfrentar alguém super poderoso Sabe aqueles caras? Super feijão Mas a gente vai ganhar de qualquer forma Esse aqui que a gente achou primeiro Nossa ai Agora derrota Derrota Derrotar Mas vamos falar Isso ai vai O primeiro O feijão ele vai vir com plantas Olha o feijão Olha o feijão aqui Olha o feijão aqui Ai agora a gente vai vir com alguns homens E outra força E olha o feijão Ah é que é pelo lado deles e esse aqui é o nosso Cadê? Ah! Agora derrotado Sim E essa sequência de carder par E vou alterar na planta E vouPeople Eita orns Ganhou 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 Sacou A gente vai ganhar Vai lá! Atira! Papagaio Papagaio Ai papagaiada Ai papagaiada Ah lá Vou atrás do super feijão Eu vou matar o super feijão Eu vou matar o super feijão Mas tem um botão A barreira Olha isso Ele se teleporta Caraca Tá! Aqui Vai! Vamos tentar tirar essa coisa dele Peguei! Tiramos! Ataque imortal! Ataque imortal! Caraca Olha lá Vai, vai Atira! 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 Atira, atira! Atira nele! Vai! Atira! barulho, barulho, barulho caraca, olha lá ah, não deu galera vai no tiro, vai, vai vai, vai, vai esse aqui é um gramado de batalha, vai, quebra vai na outra porta ganhando o que é isso? tudo bem vocês vão ficar malucos agora, olha isso dá o super ataque dele tá, tá bom, se eu chegar aqui caraca eu fui pela porta, aqui não dá pra matar aqui aqui eu morri nem duas vezes, é só me recuperando agora estamos esperando agora estamos esperando agora estamos esperando já me matamos me matamos 2.500 2.500 yeah tchau galerinha tchau 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 tchau